Um dia triste para o cinema mundial, um dos maiores ídolos, um dos maiores galãs de todos os tempos, um cara que marcou a história do cinema partiu, Alain Delon, francês que desde os anos 1950 se dedicou ao cinema europeu, porém a fama dele foi planetária. Ele fez vários vilões, brilhou nos anos 60, mesmo se envolvendo em alguns escândalos que chocaram o mundo inteiro, nos anos 1990 se transformou em um cara que representava a masculinidade francesa. Nos últimos anos, sofrendo com algumas doenças, Alain Delon revelou que queria muito partir e queria muito encontrar as pessoas que um dia ele amou. No Brasil, ele fez muito sucesso, principalmente na década de 60, 70 e 80 e foi considerado aqui e na França, no mundo inteiro, como um dos homens mais bonitos de todos os tempos. Alain Delon partiu nesse domingo, aos 88 anos de idade, marcando a história do cinema francês e europeu, competindo com os galãs de Hollywood e, claro, deixando uma marca e seu talento para toda uma geração que adora o cinema. Alain Delon, você partiu. Descanse em paz. Mas sua marca e sua beleza ficaram na história do cinema mundial. Tchau!